Só essa notícia, essa aqui é legal. Um dentista maringaense, olha só que bacana, foi indicado a concorrer ao prêmio de melhor dentista do mundo. Ele participa da Turma do Bem, é uma ONG que promove trabalho voluntário na saúde bucal. Em Maringá, 20 dentistas participam da organização e é a primeira vez que um profissional daqui é indicado a esse prêmio. Fazer o bem, esse virou o lema do Fábio. Dentista maringaense que recebe em seu consultório pacientes carentes. Gente que não tem como arcar com os custos de um tratamento odontológico. No projeto Dentistas do Bem, que existe no mundo inteiro, ele encontrou a forma de usar a profissão para melhorar a vida dessas pessoas. Tem muitos que nunca foram dentistas, é o primeiro contato com o dentista. Então a gente faz o acolhimento desse paciente. Muitos deles, como a gente atende pacientes de 11 a 17 anos e o acompanhamento é feito sempre pelo mesmo dentista, a gente cria um vínculo muito forte. Então acaba virando até amigo desse paciente. Eles acabam vendo em nós um parceiro, um companheiro, me mandam mensagem. Então é bem legal e gratificante esse atendimento. O sonho de ajudar as pessoas começou muito antes do Fábio se tornar um dentista. Ele ainda estava na universidade e já planejava fazer o bem. Hoje, aqui no consultório, ele conseguiu realizar esse antigo sonho, que está só no começo. O Rafael, que tem só 13 anos, chegou aqui com uma janelinha na boca. Ele perdeu um dos dentes durante uma queda que sofreu quando era bem pequeno. Foi aqui que ele recuperou o sorriso. Eu estava andando de bicicleta quando era o mais novo, daí eu acabei passando um buraco e caí. Daí quebrou o dente e aos poucos foi caindo, daí ficou sem. Daí pelo projeto do lar escola, eu ganhei aqui o dentista do bem aqui para me vir. Daí ele põe um outro aqui para não ficar aquele buraco feio. O Rafael não paga nada pelo tratamento que faz com o doutor Fábio. O projeto garante a ele a assistência completa que ainda falta em muitos lugares do país. E é por essa força de vontade que o doutor Fábio agora tem um motivo a mais para se dedicar ao bem. Ele foi indicado ao prêmio de melhor dentista do mundo, entre mais de 17 mil dentistas que participam da ONG Turma do Bem. A premiação acontece ainda este mês em Minas Gerais e vai reunir todos os profissionais que concorrem ao título de melhor dentista. Um reconhecimento sem tamanho para quem ainda acredita que boas atitudes podem sim mudar a vida das pessoas. Para ele, só o sorrisão do Rafael, completinho assim, já vale qualquer premiação. É muito gratificante porque daí a gente começa a perceber que o trabalho que a gente está realizando está sendo valorizado e estamos no caminho certo. Parabéns pela iniciativa, né? E você vê que tem muita gente boa ainda, graças a Deus, né? Tem gente do mal, mas a grande maioria é gente do bem, como esse dentista e outros tantos projetos que a gente conhece, né? Pessoas que são voluntárias em projetos como esse, né? Que transformam a vida das pessoas. Porque um sorriso, Fih, transforma a vida de uma pessoa, sem dúvida alguma. Isso é fato. E a gente torce para que ele ganhe o prêmio, muito embora ele tenha dito que o melhor prêmio é esse aí, né? É ver o garoto sorrindo, com os dentes perfeitos. Mas a gente torce para que ele ganhe esse prêmio como forma de incentivo, né? E como forma de mostrar também para incentivar outras pessoas, né? Para que essa coisa se expanda por aí e outras pessoas tomem essa iniciativa também. E quem sabe outros projetos legais como esse aconteçam. E para a nossa sorte, é Maringaense, é gente de Maringá do bem e fazendo o bem para quem também é daqui, né? Muito legal. Vamos na torcida aqui para que desse ano. O melhor dentista do mundo pode ser Maringaense através desse projeto. Vamos na torcida aí e vamos realmente confiante. Porque o projeto é sensacional, sem dúvida alguma.